E aí, fã aqui do momento, aquele pique, aquelas coisas, né? Tá ligado que é nóis, né? Muito avançado, porra, muito na frente da concorrência Todo dia lançando uma braba, todo dia um coro diferente pra elas mexerem a porra da buceira Aê, sem clichê, sem modinha Nóis e a cara do bailão É a nova geração Like a dog without a bone, an actor out of... Só a bitch pra fazer a sua Like a dog without a bone, an actor out of... Riders on the storm Riders on the storm Like a dog without a bone, an actor out of bone Riders on the storm Vem fazendo o movimento, que o R7 gosta, vem fazendo o movimento, que a tropa gosta Vai roça, encosta, a buceira tá na pistola Vai roça, encosta, a buceira tá no melhor Vai roça, encosta, a buceira tá na pistola Vai roça, encosta, a buceira tá no melhor Se for brotar na favela, tiruga pra cê te abaixar Por que se for os alemão, R7 passa o cerol Só a bitch pra papear, porra Isso, dentinho pro alto, baseado na popa Isso é boelão, caralho Diniza por cima da pica, carol Diniza por cima da pica, carol Diniza por cima da pica, carol Que hoje tu vai sentar no meu pentão de caracol Vai roça, encosta, a buceira tá na pistola Riders on the storm Aê! Sem clichê, sem botinha Riders on the storm É a nova geração Like a dog without a bone and actor out of Riders on the storm Yeah Like a dog without a bone and actor out of Riders on the storm Aê! Riders on the storm Yeah Like a dog without a bone and actor out of Riders on the storm Vem fazendo o movimento que o R7 gosta Vem fazendo o movimento que a tropa gosta Vai roça, encosta, a buceira tá na pistola Vai roça, encosta, a buceira tá no melhor Vai roça, encosta, a buceira tá na pistola Vai roça, encosta, a buceira tá no melhor Se for brotar na favela, tira o gabacete a base, Farol Porque se for salemão é R7, passo o cerol Eu tava de plantão na boca, dona da puta, Carol Porra, um baseado na boca, uma escola De lisa por cima da pica, Carol De lisa por cima da pica, Carol Que hoje tu vai sentar no meu pentão de caracol Tá com óculos, tô mirando, fumando e botando o sol De lisa por cima da pica, Carol De lisa por cima da pica, Carol Que hoje tu vai sentar no meu pentão de caracol Tá com óculos, tô mirando, fumando e botando o meu pentão de escão Barroça, encosta, a buçota na pistola Barroça, encosta, a buçota que tá melhor Barroça, encosta, a buçota na pistola Barroça, encosta, a buçota que tá melhor Barroça, encosta, a buçota que tá melhor Obrigado.